Para a Água Monchica é um privilégio e uma honra estar associado a um projeto tão profissional, com tanto potencial como é o Foco do Famalicão. Sendo uma água tão especial, é também um privilégio associar-nos a um clube também tão especial como o Famalicão, com uma comunidade e uma cidade que apoia um clube de uma forma muito efusiva e, portanto, juntar estas duas marcas fortes é um privilégio. As marcas, quando se associam, não se associam por acaso, associam, compartilham valores e os nossos valores estão alinhados com aquilo que são os valores, que eu hoje percebo muito melhor com este período que fizemos por estas instalações fabulosas do Famalicão com a atenção do Sr. Presidente e verificamos que, efetivamente, estes valores estão cá. E, portanto, fiquei muito impressionado e tive a oportunidade de dizer ao Presidente do Famalicão fiquei altamente impressionado com o profissionalismo e com a qualidade das instalações e, portanto, não tenho dúvidas que o Famalicão vai disparar e vai ter um potencial enorme e que será, muito em breve, um dos grandes clubes em Portugal. Desde o início desta caminhada do Famalicão, termos parceiros importantes foi algo a que nos propusemos. Este é mais um passo, um passo com uma marca de referência, uma marca que está connosco todos os dias, porque é uma marca que os nossos jogadores consomem todos os dias e, seguramente, os nossos adeptos e quem gosta do Famalicão também vai consumir. Uma marca de referência, como o Famalicão é um clube de referência. E juntarmos referências é sempre algo que muito nos apraz e esperamos que seja um modelo win-win, porque, seguramente, o Famalicão vai ganhar e espero que a Monchique também ganhe com a parceria que nem com o Famalicão. Porque isto foi o que nos propusemos sempre, os nossos parceiros ganharem connosco e nós ganharmos com os nossos parceiros. Felizmente, temos tido um padrão de consistência muito grande ao longo da nossa trajetória, em que os nossos parceiros estão connosco há muitos anos e, seguramente, a Monchique vai estar connosco muitos anos. A Prasmo ser o pontapé de saída e ter a certeza que será uma parceria duradoura, benéfica e muito saudável pela qualidade da água. A capacidade de estarmos associados a grandes marcas e a capacidade das grandes marcas de se sentirem realizadas e estarem associadas ao Famalicão. Isto são pontos de crescimento que, para nós, desde o primeiro dia, são fundamentais, porque o Famalicão, na sua trajetória, é uma grande equipa de futebol, é uma grande equipa, um grande clube que está num grande conselho e isso traz-nos uma responsabilidade social, económica, que nós respeitamos sempre.